O Ministério Público de Ribeirão moveu uma ação civil pública contra o consórcio pró-urbano. A promotoria quer que itens do contrato de concessão, firmado em 2012 com a Prefeitura, sejam cumpridos. A ação civil pública contra o consórcio pró-urbano foi movida pelo promotor Sebastião Sérgio da Silveira. No documento, ele requer uma tutela de urgência. O titular da Comissão de Administração Pública da OAB explica que, neste caso, a Justiça teria que adiantar uma decisão. O pedido que o promotor fez era para que o juiz, analisando as circunstâncias que ele evidenciou no processo, já autorizasse liminarmente que a Prefeitura ou a empresa fosse obrigada a cumprir aquela determinação que ele solicitou. Entre os itens que a promotoria pede o cumprimento, está a entrega das obras previstas no contrato de concessão com a Prefeitura. Na Praça da Bandeira, o terminal é alvo de discussão desde 2014. A construção até começou, mas ainda não está pronta. Assim como outros abrigos que ainda não foram feitos em pontos de ônibus da cidade. Um prejuízo e tanto para a população. Isso aqui não impede nem de chuva, nem de sol. Principalmente quando chove, isso aqui não resolve nada. A gente se mole inteira. Há anos que houve-se falar desses terminais que foram construídos no centro, com melhorias, como cobertura, locais para assento e tudo mais. E agora que a gente vê que está finalizando ainda, provavelmente nem será entregue ainda esse ano. A ação também menciona a implantação da terceira e quarta etapa de linhas de ônibus. Regulamentação de publicidade em abrigos e a expansão do número de pontos para a recarga do cartão de transporte. Reclamação recorrente entre os passageiros. Onde fazer uma recarga? Por exemplo, após o final de semana, vários pontos fechados. E nem sempre no coletivo você vai ter disponibilidade de adquirir uma passagem. Então é uma situação um pouco complicada. Para quem não é da cidade, fica pior ainda. Porque às vezes tem local que não tem e o pessoal tem que comprar no ônibus que é bem mais caro. Na ação civil, o promotor ainda pede prazo de 30 dias para que prefeitura e consórcio pró-urbano resolvam as pendências. Caso contrário, poderão ser multados em 10 mil reais por dia e ainda serem responsabilizados civil e criminalmente. Para o especialista, outras medidas deveriam ser adotadas paralelamente à ação, inclusive com pedido de improbidade administrativa, já que a prefeitura não cumpriu a função de fiscalizar o pró-urbano. Outra possibilidade é romper o contrato e começar tudo de novo. Claro que esse procedimento é muito demorado e complexo, mas enfim, decretando a caducidade da concessão, a municipalidade poderá fazer uma nova licitação para dar em concessão esses serviços para uma empresa que cumpra efetivamente aquilo que foi pactuado. Eu acho melhor romper, porque a prefeitura do jeito que está não dá para continuar não. Acho que deveria abrir sim oportunidades para outras empresas, porque a atual já teve várias oportunidades e houveram falhas. O contrato entre prefeitura e pró-urbano foi assinado em 2012. No ano seguinte, o Ministério Público instaurou o inquérito e encontrou várias irregularidades no acordo. Taques, termos de ajuste de conduta foram assinados e depois suspensos. Uma CPI na Câmara Municipal também apontou erros. Para José Carlos, a explicação para tudo isso é bem simples. Falta de vontade política. A vontade política é preponderante, não é? Porque se o administrador, e quando eu falo administrador eu falo dos secretários, dos prefeitos, dos diretores, não é? Se essas pessoas que têm o interesse político não tomam as providências necessárias, vai ser difícil a justiça colocar isso nos eixos. Cláudia Prates para o Jornal da Clube. Nem a antiga e nem a nova administração se pronunciaram sobre a situação. O consórcio pró-urbano foi procurado, mas também não manifestou sobre o assunto. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene? Ximene, como vimos na reportagem, o município tem ferramentas jurídicas nas mãos para resolver esse problema. Para saber mais sobre o assunto, eu converso agora com o cientista político José Elias Domingos. José Elias, agora é uma questão política. Boa tarde. Boa tarde, Gislene. Boa tarde a todos. Essa é uma questão que desde a sua raiz é uma questão também política, né? Porque veja bem, o poder público tem o fundamento, o princípio constitucional de gerar um transporte público, de fornecer um transporte público para a população. E nessa ação civil pública, com tutela de urgência, que foi implementado pelo Ministério Público, a gente vê que pelo menos sete itens desse consórcio não estão sendo cumpridos. Então é necessário também essa mescla, essa sintonia entre o poder público, o poder político e o poder judiciário para que esse consórcio seja, enfim, implementado. Nesse caso, o que falta para os políticos tomarem partido a favor da população? Se a gente fosse falar em linhas gerais, se fosse falar uma palavra só, é vergonha. O problema é, nós tivemos uma última gestão com uma base governista super forte, brecando, por exemplo, CPIs de transporte público. Nós tivemos também uma prefeitura atolada em corrupção. O que você esperar desse poder público em termos de cobrança do consórcio pro urbano? Então, o que faltou em Ribeirão Preto nos últimos oito anos foi gestão política efetiva para cobrar o serviço que foi contratado. José Elias, o pro urbano chegou a alegar prejuízo financeiro no contrato com a prefeitura, só que as empresas nunca divulgaram a bilhetagem arrecadada. O que isso significa? É curioso, né? Porque eles têm uma obrigação de divulgar, né? Isso está no contrato. A tarifa de Ribeirão Preto do transporte público, ela não é barata. É uma tarifa cara pelo péssimo serviço que muitas vezes é prestado. E quem paga o pato é a população de Ribeirão Preto, que paga uma tarifa cara e não tem um serviço, não recebe um serviço de qualidade. E qual seria a melhor atitude agora do novo prefeito a respeito dessa situação? Eu vejo que a melhor atitude é pulso firme, é ficar atento a essa movimentação do Ministério Público, é ficar atento à movimentação da Justiça de uma forma geral e é cobrar, de fato, os serviços que foram contratados pelo Consórcio de Pouro Urbano. A gente sabe que a prefeitura tem poder também para, por exemplo, revogar o contrato. Ela tem poder para cobrar efetivamente que o contrato seja cumprido. A classe empresarial e geradora de empregos da cidade também pode se beneficiar de um transporte coletivo eficiente? É claro, o trabalhador urbano, o trabalhador de Ribeirão Preto, na sua maioria dos casos, ele utiliza o transporte público, ele precisa do transporte público para poder trabalhar. Veja bem, se um trabalhador chega num serviço sem ter recebido um transporte público de qualidade, obviamente ele vai chegar cansado, ele vai chegar estressado. Então, todo esse problema, no fundo, ele é um desrespeito total com a população de Ribeirão Preto. Esse problema precisa ser sanado com urgência. Ok, José Elias, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Ximene. Obrigada, Gislene.